Pra você ficar feliz, olha só o que eu tenho aqui em mãos, Galaxy M13 e o Redmi 10C pra fazer o comparativo que vocês têm tanto me pedido. Então eu acho que esse vídeo já merece desde já um like, né? Então deixa já o like e vamos pro vídeo. Dois celulares com preços parecidos, de marcas excelentes, que pode gerar muita dúvida na hora de qual dos dois comprar. E é por isso que eu trago esse vídeo pra você, pra saber realmente as diferenças entre os dois. E já quero começar falando sobre o design entre eles, né? Porque a gente consegue ver que a diferença é muito grande. Ambos têm um aspecto quase sólido de cor, né? A conhecer até que ela é sólida sim, só que temos uns detalhes entre os dois. Olha só aqui o Redmi 10. Ele é liso. Quando eu passo a mão eu não sinto nenhuma textura, ele realmente é liso. Só que no design ele vem com essas linhas. Nós temos aqui em cima, nessa parte aqui do meio, a sua área de impressão digital, né? Onde você vai colocar aqui e vai conseguir desbloquear e bloquear. Já suas lentes de câmara, elas estão todas acopladas aqui. Já aqui na parte traseira, temos o seu botão power e também os botões de volume. Na outra parte tem a sua área, né? Para as gavetas de chips de operadora e também de cartão de memória microSD. E embaixo a sua porta de carregamento do tipo C, a sua seda de som, que é um som mono. E também o seu microfone. Dando aqui essas características de estrutura para o Redmi 10C. Já o Galaxy M13 não. Nós temos aqui uma estrutura de cor sólida também, só que ele não é liso. Ele tem uma textura que é possível quando a gente passa o dedo sem ti. Só que ela não é tão perceptível aos olhos. Mas o que eu acho legal, embora no Redmi 10C eu não ache tão diferente não. Que é o seguinte, eu posso passar aqui o dedo quantas vezes for, que não pega muita marca. Só que aqui no Galaxy M13, nós temos aqui essa área de câmeras com um design muito parecido com outros modelos como o Galaxy A52, A53, A73 também. Enfim, muitos outros modelos da Samsung vêm com esse mesmo aspecto. Que também o grande foco, a ênfase vai para a câmera principal de 50 megapixels. Só que diferente do Redmi 10C, a impressão digital no Galaxy M13, ela vem também no botão power. Onde você não consegue apertar para bloquear e desbloquear. Como também utilizar a impressão digital para desbloquear o aparelho. Na outra lateral, nós temos a área para chips de operadora. Na parte de baixo também, porta de carregamento tipo C, a sua sede de som mono. Temos também aqui a sua entrada P2 para o fone de ouvido. Que aqui no Redmi 10C acaba vendo na parte de cima. E também o seu microfone. Em estrutura, é isso. Essas são as diferenças. Mas temos aqui também a parte da frente que eu vou começar a falar agora. Que também é diferente entre os dois. Olha só. Você consegue perceber que a tela aqui do Galaxy M13, ela está com mais brilho. Vou fazer aqui o seguinte. Eu vou mostrar aqui para você a questão do brilho. Vou colocar os dois no brilho máximo. Só para você conseguir distinguir realmente como fica diferente a qualidade de tela dos dois. Talvez agora no máximo não seja tão perceptível assim. Mas existe. A primeira coisa de diferença. A tela. O tamanho dela. O Galaxy M13 tem uma tela de 6.6 polegadas. Já que o Redmi 10C, ele tem uma tela de 6.71 polegadas. A diferença é pouca, é, mas ela existe. Você consegue aqui perceber, olha, quando eu coloco um juntinho do outro. Como embaixo, aqui no Redmi 10C, dá sobra espaço, né? Tem mais tela presente. Ele também acaba sendo um pouco mais fino nas mãos. Só que mais alto. Então isso, para você que gosta de um celular maior, o Redmi 10C é o celular ideal para você. Mas a qualidade da imagem dos dois, ela é diferente. Eu vou diminuir agora o brilho e vou deixar os dois na metade. Agora o que está no máximo, talvez não fique tão perceptível assim. Por conta disso, deixa eu colocar aqui na metade. E olha só, você consegue agora perceber a diferença da qualidade da imagem aqui dos dois. No Galaxy M13, a imagem parece bem mais nítida, né? Isso acontece porque a resolução da imagem dos dois é diferente. Aqui no Galaxy M13, nós temos uma tela Full HD+, enquanto no Redmi 10C, temos uma tela HD+. E não é somente isso, né? Porque os dois têm um tipo de tela diferente também. Aqui no Galaxy M13, é uma tela PLS LCD, enquanto aqui no Redmi 10C, é uma tela IPS LCD. Os dois é um formato LCD, só que no Galaxy M13 acaba sendo um tipo de tela superior comparado ao do Redmi 10C. Então só de saber essas diferenças e você já achou legal, já se inscreve então no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Assim você vai ficar sempre sabendo quando lançar um vídeo novo, que não é comparativo só sobre Samsung e Xiaomi, não. É diversos tipos de conteúdo diferente, fone de ouvido, computador, que vai ajudar você a sempre fazer uma compra inteligente. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Mas a diferença não acabou por aí, não. Também temos uma diferença com relação ao processador deles. Eu quero entrar aqui só na AnTuTu, pra você ver a diferença da pontuação em benchmark. Claro que essa pontuação, ela não é tudo, né? Tem outros pontos pra levar em consideração, mas por aqui a gente já consegue ter muita informação importante. Porque olha só a pontuação que nós estamos tendo aqui no Galaxy M13. Um total de 133 mil pontos e 652. Enquanto aqui no Redmi 10C é de 246.577 pontos. E essa diferença se dá devido ao processador que temos presente em cada modelo. Porque aqui no Galaxy M13, nós temos um processador um pouco mais básico, que é o da Immensity 850. Enquanto aqui no Redmi 10C, nós temos o Snapdragon 680, que é um processador no comparativo aqui superior do que do Galaxy M13. Então se você, por exemplo, está procurando um celular focado mais em jogos, o Redmi 10C vai te atender melhor do que o Galaxy M13. Na dúvida, dá uma olhada nos links na descrição, porque eu já trouxe teste de jogos dos dois modelos. E com isso você acaba conseguindo saber como realmente fica o desempenho deles, né? E um outro motivo da diferença da pontuação dos dois é a quantidade de memória RAM. Olha só aqui no Galaxy M13, ó. Nós temos um total de 4 GB de RAM, só que tem essa funcionalidade bem aqui, ó. A RAM Plus, essa funcionalidade, ela faz com que você tenha a possibilidade de ter mais 4 GB de RAM. Então nós saímos de 4 para 8 GB de RAM. Enquanto aqui no Redmi 10C, nós temos de fábrica 4 GB de RAM, mas pode também ser adicionado aqui mais 2 GB. Então ao invés de ter 4, eu irei ter mais 2 GB, ficando com um total de 6. Se você quiser aprender como ativar essa funcionalidade, ver os nossos vídeos de dicas, truques e funções, que lá eu mostro para você como você também consegue ativar isso, trazendo mais espaço de memória para os seus dispositivos. O sistema operacional dos dois eram para ser diferentes, mas os dois estão atualizados agora igual. Porque no Galaxy M13 de fábrica já vem com Android 12, enquanto aqui no Redmi 10C de fábrica vem com Android 11, mas já foi atualizado para o Android 12. Aqui na Samsung vem trabalhando na One UI 4.1, enquanto aqui no Redmi 10C, nós vemos com ele trabalhando agora na versão da MIUI 13. E agora voltando a falar sobre as câmeras deles, não somente em design, mas os tipos de lentes de câmeras, as diferenças ocorrem também. Aqui no Galaxy M13, nós temos a sua câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular de 5, e também o seu sensor de desfoque é de 2 megapixels apenas, na parte traseira. Já aqui no Redmi 10C, nós temos apenas duas lentes e não três, que é a sua câmera também principal de 50 e o seu sensor de desfoque, para tirar foto com o fundo desfocado, de 2 megapixels. Na parte da frente, o tamanho também em relação a megapixels das lentes de câmera de cada um também muda. Aqui no Galaxy M13, nós temos uma câmera de 8 megapixels, enquanto aqui no Redmi 10C, a sua câmera é de 5. Nos aspectos gerais, a qualidade de imagem aqui do Galaxy M13, nas imagens, nos vídeos, vai ser superior do que no Redmi 10C. Se você é mais focado em tirar foto, né, tirar aquela foto de selfie para as redes sociais, saiba que o Galaxy M13 vai te atender melhor nisso do que o Redmi 10C. A tecnologia presente nos dois também é a mesma, é o 4G para dados móveis, se você está procurando o modelo 5G, fica de olho no canal, que eu também sempre venho aqui trazendo informações de outros tipos de celulares que já vem com essa tecnologia. Já o tamanho da bateria também não vai ser um problema, porque ambos vêm com 5.000 mAh de bateria, que dá para você utilizar até em dois dias, se o seu uso for leve para moderado. Os espaços para chips de operadoras também é igual, são dois espaços exclusivos para chips de operadoras, e um exclusivo para o cartão de memória microSD. A proteção também presente entre os dois muda, porque aqui no Redmi 10C nós temos o Gorilla Glass 3, enquanto aqui no Galaxy M13 nós temos o Gorilla Glass 5. Isso, esse Gorilla Glass, é uma película de vidro colocada nos aparelhos para evitar arranhões e também quedas acidentais. Então, se você for daquelas pessoas que, ó, gosta de deixar o celular cair no chão, fica de olho no mais protegido, que é o Galaxy M13. Claro que a gente sabe que quando o celular acaba caindo no chão, muitas vezes ele é, sim, danificado, então, mais uma vez, te recomendo, coloca uma capa, coloca uma película protetora, para assim não ter dor de cabeça depois. E, embora o preço dos dois sejam parecidos, no geral, pelo menos nos links na descrição, e também lá nos nossos grupos de ofertas, o Redmi 10C acaba sendo uma opção mais barata do que o Galaxy M13. É claro que sim, sai promoções do Galaxy M13 que acaba ficando com um preço muito parecido. Só que, no geral, se você está focado em preço, o Redmi 10C é uma opção mais interessante. Se você ficar procurando na internet e falar, ah, mas Elisil, eu estou vendo agora aqui que o Redmi 10C está mais caro do que o Galaxy M13. Sim, isso pode acontecer. Só que lá nos nossos grupos de ofertas, onde a gente manda ofertas diárias, o Redmi 10C normalmente está mais barato do que o Galaxy M13. Mas, depois dessas informações, comenta aí para mim, o que você achou desses dois celulares? Acabou gostando mais? Acabou gostando menos? Eu quero saber a sua opinião, hein? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.